E aí, Jeffinho do Largo, galera. Tudo bem? Dia 24, quarta-feira. Estamos aqui na Praia do Presídio. Nós estamos aqui na caminhada matinal. Estamos chegando aí na caminhada aqui, rápida. Não quis forçar a barra hoje. Toalhinha. Olha aí o paraíso aí. Olha aí, meu amigo aí do Pitbull. Chegando na caminhada aí, olha aí. Chegando na caminhada. Paraíso. Olha o paraíso aí. É preciso viver no paraíso. Na jangada ali, meu amigo. Aquela jangada ali do amigo pirata. Vem deixar peixe lá em casa. O cara quer comprar peixe, compra aqui do lado. 200 metros na jangada. Ou então espera o amigo pirata. Vem deixar em casa. Vai deixar na minha casa de carro. Pega o carro dele e vai deixar em casa. É isso aí. Para treinar aí com os Pitbull aí, olha. Será que os cachorros vão ficar fortes, hein? Olha aí. Tranquilidade total. Galera do YouTube aí, se preparem que eu vou passar o... Depois o... A filmagem desse cara aí que vende Pitbull em Fortaleza aqui. O cara só vende um cachorro topo de linha. Vou passar aí para vocês aí. É desse meu amigo que eu estou falando com ele agora aqui. Esse vídeo aqui vai justamente para ele, para mostrar para ele e... Consequentemente vai para o YouTube também. Só avisar o pessoal dos inscritos aí que... Em breve teremos um vídeo do canil do cara e aí... Os exemplares do cara. Patriarca e a matriarca aí do canil. Top! Não resisti e comprei um, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Maravilha aí. É isso aí. Fique com Deus. Tchau. Agora é hora do mergulho, né? Aproveitar que a maré está baixa aí. Valeu. Valeu. Tchau.